O entrevistado de hoje é o candidato a deputado estadual Ranieri Marquioro pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Comigo está Alexandre Palmar, já nesta manhã de quarta-feira, manhã que promete chuvas para a fronteira. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Pois é, tem uma expectativa de chuva e vamos ver se vai se confirmar, Moacir. E já dando bom dia aqui também ao candidato Ranieri Marquioro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube, do portal H2Foss, que acompanha a nossa entrevista. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui e poder levar a nossa proposta, nossas ideias para a sociedade iguaçuense e regional do estado do Paraná. Beleza, obrigado, Marquioro. Vamos dar início então, como o Ranieri, como o Moacir falou. São 30 minutos para cada candidato. A gente dá início agora a essa conversa. São vários temas que a gente vai abordar, a sua trajetória, propostas e o tabuleiro político aí que se encontra. Então, dando início aqui, você estava falando que não tinha visto um estúdio tão charmoso como este. Realmente o estúdio aqui da Rádio Clube é diferenciado, né? Eu queria transmitir para os ouvintes da Rádio Clube que esse talvez seja um dos estúdios mais bonitos e mais aconchegantes que eu já vi até hoje. Estão de parabéns. Isso mostra a dedicação, mostra a preocupação e a qualidade do trabalho que vocês executam. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Ranieri, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, dissesse quem é Ranieri Marquioro. Bom, o Ranieri Marquioro é um adotado por Foz do Iguaçu, como a maioria das pessoas aqui. Eu cheguei em Foz do Iguaçu em 1985. Vim para cá por conta de uma transferência militar. Eu sou militar da Reserva do Exército Brasileiro e fui acolhido aqui em Foz do Iguaçu nessa época. Depois passei alguns anos fora daqui, por conta também de ser militar. Servi em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Depois retornei para Foz do Iguaçu no ano de 91, 92. De lá para cá, construí a minha carreira profissional. Sou um cirurgião dentista, sou um professor universitário. Construí a minha família aqui, meus filhos nasceram aqui, meu patrimônio está aqui. O meu amor por essa cidade, que é uma cidade especial. Eu já rodei o Brasil inteiro. Muitas pessoas que nos escutam, que nos ouvem, também rodaram o Brasil inteiro. Mas Foz do Iguaçu, especificamente, tem uma energia diferente. É um lugar abençoado por Deus. É um patrimônio da humanidade. Eu adoro morar aqui. Eu gosto daqui. Eu quero permanecer aqui. Quero trabalhar pela minha cidade, pela minha região, especialmente a costa oeste. São quantos filhos? Pode repetir? Eu tenho três filhos. A Raíssa, que está terminando o seu doutorado em odontologia. A Raina, que é professora universitária no Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul. E o Ranieri Filho, que é um garoto que está se preparando para o vestibular. Tem 18 anos aí. Certo. Ranieri, e por que lançar sua candidatura à deputada estadual? E deixa eu fazer uma correção aqui. A minha esposa, você tem que lembrar da esposa. Homens, lembre das suas mulheres. A minha esposa, a Rosana, que é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Pastora Rosana, uma pastora voluntária, que faz um trabalho e dedica a sua vida ao trabalho do Evangelho. Que também é uma pessoa importante na minha vida. Agora, se perguntando por que lançaram a minha candidatura. Um tempo tranquilo para se apresentar a sua candidatura e o porquê. Bom, inicialmente, eu vejo uma necessidade muito grande de que pessoas preparadas, dedicadas e voluntárias, especialmente não profissionais de carreira da política, dediquem um tempo da sua vida à sua comunidade, ao seu estado e ao seu país. Esse é o principal chamado para mim. Eventualmente, eu posso afirmar com toda segurança que a minha profissão, o meu trabalho, me rendem o suficiente para viver com qualidade, criar minha família, criar meus filhos. Eu não tenho nenhuma dependência econômica da política. O meu trabalho é voluntário. Às vezes, por você apresentar o seu nome e se colocar à disposição da sua comunidade, isso atrapalha muito o empresário, atrapalha o comércio, atrapalha a prestação de serviço. Porque as pessoas, elas não olham para você como um profissional que presta um serviço. Elas olham você como um político e política tem lado. E, naturalmente, você acaba perdendo, às vezes, até clientes, até perdendo até amigos, às vezes, por conta da política. Infelizmente, isso acontece. Mas eu estou colocando o meu nome à disposição da comunidade iguaçuense, da minha região e do meu estado, para contribuir. Eu sou uma pessoa que tenho todo um preparo educacional. Eu sou um profissional que procurei, ao longo da minha vida, estudar muito. Me qualifiquei. Estou, hoje, fazendo um doutorado em ciência política. E eu me sinto preparado. Eu acho que seria negligência da minha parte não me colocar à disposição da comunidade, não me colocar à disposição da sociedade, para poder contribuir com o meu conhecimento. Eu tenho uma carreira militar que já me testou. Eu sou uma pessoa decente, honesta, não tenho nenhum envolvimento com nenhum tipo de ilícito. Ou seja, tenho uma ficha totalmente limpa. Eu acho que eu estou pronto, sim, para contribuir. Se a sociedade, assim, entender e me deram o seu aval, e hoje já pode pedir voto, a campanha já começou. Desde ontem, né? É, eu coloco o meu nome à disposição da sociedade iguaçonhense e paranaense para poder contribuir como deputado estadual. Aneri, com relação já a essa campanha, quais são os seus principais motes de defesa, de projetos, e caso eleito, qual será a sua primeira apresentação lá em Curitiba? Bom, primeiro nós precisamos entender que o deputado estadual, ele trabalha pelo Estado. Não tem como você desconsiderar alguma região do seu Estado. Mas eu acho que, por exemplo, eu não posso pensar, eventualmente, em pensar em pautas que estejam envolvidas especialmente no litoral do Estado. Antonina, Paranaguá, estou citando aqui nomes assim, apenas para chegar no seguinte contexto. Nós temos que pensar que no Estado do Paraná existem candidatos de todas as bandeiras, de todos os partidos, em suas devidas regiões. E eu estou pensando na região oeste do Paraná, estou pensando aqui em Foz do Iguaçu, estou pensando na costa oeste, nos municípios lindeiros especialmente. E aí, qual é o papel do deputado estadual? O deputado estadual é aquele que vai ouvir as demandas da sua região, identificar as necessidades específicas, especialmente aquelas que são de maior prioridade, e trabalhar junto ao governo do Estado, fazer o seu relacionamento junto com a bancada federal, com o Senado Federal, buscando trazer benefícios de toda a ordem para essa região. Benefícios econômicos, sociais, de segurança pública, de educação, de esporte, lazer, de cultura, enfim. O deputado estadual é aquele representante do povo, que vai atuar a nível estadual, num bom relacionamento com o seu prefeito, independente da bandeira que ele esteja. Se eu for eleito deputado estadual, eu quero ter um bom relacionamento com o prefeito Chico Brasileiro, com a Câmara de Vereadores, com o governador do Estado, com o senador que represente o Paraná, com o presidente da República que represente, seja ele quem for. Esse é o papel do político. A campanha vai de hoje até o dia 2. Passou o dia 2, meu amigo, você tem que trabalhar pelo povo, independente de quem te elegeu ou não. Você representa a todos. Então, as prioridades que a nossa fronteira tem, nós temos aqui deficiências de toda a ordem, de segurança pública, de prestação de serviços da saúde, de educação, enfim. Trabalhar para que a melhoria da gestão desses recursos públicos sejam, de fato, investidos onde realmente precisa. E exercer uma fiscalização rigorosa, que é o papel do parlamentar, apresentar demandas, mas também fazer a fiscalização. Fiscalizar o governador, o vice-governador, o secretário de Estado, enfim. Todo o investimento que o eleitor faz na escolha desse representante do povo, deve ser convertido em ações que a população realmente observe. Eu depositei meu voto nesse candidato e hoje eu vejo que ele realmente está fazendo um trabalho real. Não apenas mídias, né? Eu tenho que ver resultado. E hoje eu vejo muito pouco resultado prático, né? Exceto investimentos que o governo federal tem feito em Foz do Iguaçu, por parte do Estado ou da atuação de parlamentares, a gente vê quase nada. Efetivamente, que a população possa atestar e dizer, olha, isso aqui realmente foi feito. Então, essa é a minha disposição. Trabalhar da melhor maneira possível, interagindo com os diversos níveis de governo, fazendo um bom relacionamento e esquecer depois da campanha a bandeira partidária. Aí você tem que trabalhar pelo povo. A sua bandeira será o povo. Muito bem. Em termos de projeto, então, basicamente, isso. Fazer essa interlocução, governo do Estado, governo federal, com os anseios da comunidade? Exatamente. Corresponder e trabalhar para que as necessidades da nossa população sejam atendidas. A única razão de existir governos é melhorar as condições de vida do povo. E você tem que trabalhar nesse sentido. Como deputado estadual, tem setores estratégicos que um deputado pode atuar. Você pensa em algum problema, algum gargalo de infraestrutura, alguma área de atendimento do serviço público que você enxerga como mais prioritário para apresentar projetos, apresentar propostas, soluções? Eu tenho, na minha formação profissional, algumas, eu considero qualidades. Por exemplo, eu sou um militar da reserva do Exército Brasileiro. Então, eu acho que eu tenho um preparo natural e profissional para entender e debater questões relacionadas à segurança pública. Essa é uma das faces que um deputado vai enfrentar na Assembleia Legislativa. Uma outra qualidade que eu posso apresentar com toda a segurança, e ela é real, são questões relacionadas à educação. Eu sou um professor. Então, nada melhor do que um professor deputado para debater e compreender as questões e os anseios da educação. Eu conheço as questões relacionadas aos professores, às escolas, aos pais e mestres, aos alunos. Eu sou um professor. E é uma questão que muito afeta as necessidades da população. Uma outra face que eu posso falar com tranquilidade e tenho orgulho, eu sou um profissional de saúde. Eu sou um cirurgião dentista com mestrado. Então, as questões relacionadas à saúde, eu tenho todas as condições de debater, de ouvir, de propor. Ou seja, eu sou um profissional que atua na sociedade civil, que tem facetas de preparo que me qualificam para ser um bom deputado. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa. Eu conheço as necessidades, as deficiências, as demandas do empresariado. Eu sei o que é uma folha de pagamento, eu sei as dificuldades que é manter um funcionário. Então, eu entendo também esses anseios que a sociedade civil, que o empresariado tem, para poder representá-los. Então, vejam, eu tenho diversas qualidades naturais, que não têm nada a ver com a política, que me fazem com que eu possa ser um bom deputado. Eu sou um cristão, eu entendo a necessidade do ensino, especialmente para as nossas crianças, aquela formação de princípios bons e éticos que estão dentro das boas religiões. Ou seja, eu me sinto uma pessoa que naturalmente na vida foi preparada e eu quero colocar essas qualidades a serviço da sociedade que, eventualmente, possa me escolher. O senhor citou alguns setores que são diretamente ligados às questões do Estado, como a segurança que tem a polícia militar e a polícia civil como parte subordinada à questão do governo do Estado. Tem conversado com policiais civis, com policiais militares, qual que é o recado, a mensagem que eles te mandam, se há uma valorização, um respeito, uma infraestrutura e principalmente uma valorização dos profissionais de segurança do Estado. E no caso da educação, a mesma situação. Temos todos o ensino médio, que quem é responsável é o governo do Estado, se tem essas conversas de valorização e respeito a essas duas categorias. As duas categorias têm reclamado muito. As pessoas que eu tenho conversado têm reclamado muito. Hoje, os policiais... Vamos começar pela questão da segurança pública. O policial militar ou policial civil são classes especiais que merecem melhores condições de trabalho. Primeiro, de equipamentos, de proteção individual. Uma das propostas que eu gostaria, por exemplo, de implementar para os nossos policiais militares é pelo menos, pelo menos nas viaturas que trabalham, que são operacionais, pelo menos no primeiro momento o parabrisa dessa viatura tem que ser blindado. O nosso policial tem que estar com um colete adequado. Um colete que não esteja, por exemplo, vencido. Com dispositivos de proteção, melhor comunicação, melhor armamento. Por quê? Porque o crime organizado que eles enfrentam estão anos luz à frente em termos de equipamento e de materiais para a prática do crime. Então, o policial tem que estar preparado à altura. E muito mais do que isso, além da capacidade do seu oponente, ele tem que estar preparado para dar uma resposta efetiva e chegar no final do dia e retornar para a sua casa com vida. As questões salariais hoje, muito debatidas no estado do Paraná, os salários dos policiais precisam melhorar. Eu acho que o próximo governador, seja ele quem for, deve olhar para essa questão com muita propriedade e com muita atenção. Precisamos aumentar o efetivo dos nossos policiais, especialmente aqui na fronteira. Hoje há um déficit muito grande de policiais aqui. Pelo menos, precisaria pelo menos 50% a mais de efetivo de policial. Eu gostaria de abordar aqui também a questão da nossa guarda municipal, que é local de Foz do Iguaçu, que tem um papel fundamental de apoio à segurança pública. Precisa ser valorizada. É uma obrigação do município, sim, mas é importante que o governo do estado faça, tenha um olhar especial, especialmente para a fronteira, especialmente para a região de Foz do Iguaçu, para que as polícias militares, polícia civil, guarda municipal, a integração com as outras polícias também federal. Aqui na fronteira você não pode dissociar o que é município, o que é estado e o que é da União. Aqui todo mundo trabalha no mesmo time e enfrenta o mesmo inimigo. A questão dos nossos professores, precisam também de valorização, apoio, um plano de carreiras mais definido, salários mais dignos. Eu sou professor, eu venho de uma família de professores, eu acompanho isso, acompanhei meu pai, meu pai falecido, infelizmente, mas acompanho a vida inteira essa queixa, essa demanda por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Então eu acho que essas duas bandeiras são pontuais, estão no meu radar, e eu quero dar uma atenção especial, sem dúvida alguma, para que o nosso estado possa melhor funcionar. Certo. Candidato, a gente também traz um pouco a trajetória dos candidatos, dos postulantes, no que diz respeito à política partidária. Então o senhor, pela última campanha, foi candidato à prefeita de Fazio Iguaçu pelo PRTB, mas também, pelo que puxa na minha memória, o senhor foi filiado ao PT no começo dos anos 2000. Atualmente o senhor é um crítico do Partido dos Trabalhadores. Então eu queria que o senhor explicasse, se foi filiado a algum outro partido antes do PT, por que que ingressou no PT naquela época, quanto tempo permaneceu e por qual motivo saiu? Eu respondo com muita tranquilidade essa pergunta, e ela é uma pergunta recorrente, e eu acho que eu tenho a obrigação de informar para a sociedade. Lá no ano 2000, as pessoas que têm aí a minha idade, 50 ou mais, vão se lembrar que naquele período, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, representava realmente uma expectativa positiva para o país. E eu atendi naquela época um convite de uma pessoa que me pediu para assinar uma ficha partidária, apesar de eu nunca ter sido militante, que levantou bandeira, e realmente fui filiado, não há nenhum problema nisso. A partir de 2003, 2004, 2005, começou a se perceber que aquele partido não representava exatamente aquela expectativa de mudança do país. Houve ali o evento do Mensalão, e isso causou uma decepção muito grande em muita gente. Os bons quadros que formaram esse partido lá no início eram pessoas intelectuais, gente preparada, Helio Bicudo, tanta gente boa tinha ali. E a partir daí, lá em 2005, eu pedi a desfiliação, que não foi processada, mas eu pedi, eu tenho isso documentado. Posteriormente, em 2018, apoiando o presidente Bolsonaro, eu estava filiado ao PSL. Inclusive, eu era o presidente, eu era o presidente da executiva municipal do PSL, aqui em Foz do Iguaçu. E ainda figurava a minha filiação no Partido dos Trabalhadores. Então, eu não tenho como responder por que é que isso ficou até lá. Teria que perguntar para o Poder Judiciário Eleitoral por que é que não foi feita essa desfiliação. Agora, indiscutivelmente, a minha entrada nesse partido foi porque o país tinha uma expectativa. 60% de Foz do Iguaçu, naquela época, votou e apoiou o Lula. Hoje, eu espero que seja o inverso. E, uma vez que se descobriu que esse partido era realmente formado por um núcleo de alta corrupção, eu me afastei dele. Fui filiado ao PSL, depois, como presidente da executiva municipal. Saí do PSL para apoiar a criação do Aliança pelo Brasil, que acabou não se concretizando. Posteriormente, eu disputei a eleição municipal em Foz do Iguaçu pelo PRTB, que é um partido conservador, de direita conservadora. Hoje, o PRTB, no Estado, não tem uma grande viabilidade, uma grande visibilidade. Você precisa ter uma estrutura. Política não é só paixão, desculpa. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter um partido organizado, tem que ter capilaridade. E o PRTB não tem isso. Tenho bons amigos lá. O Partido Trabalhista Brasileiro tem um estatuto hoje muito conservador e eu me identifico com isso. E, claro, voltando à tua questão inicial, hoje eu sou um crítico duríssimo do Partido dos Trabalhadores, não só apenas dele, de toda essa ideologia de esquerda que é destruidora de bons princípios, destruidora de relacionamentos familiares, destruidora de liberdades. Eu não posso seguir apoiando algo nesse sentido. Então, entrei desavisadamente, saí consciente porque era um partido corrupto e hoje eu estou defendendo uma bandeira mais conservadora, sem dúvida. Ainda dentro dessa questão, o mandato do presidente Lula, se não me engano, começou em 2003, né? 2002? 2003, 2003, perfeito. Nessa época o senhor já estava no PT, já justificou, e veio a sair do PT em 2007. E as denúncias do Mensalão começam em 2004. Numa entrevista para uma rádio Coimã nossa, aqui de Foz do Iguaçu, o senhor chegou a dar a entender que isso tinha alguma relação com um trabalho que era prestado para Itaipu Binacional, até falou que algum diretor de Itaipu teria pedido para o senhor manter a sua filiação ao PT. O senhor não enxerga aí um conflito de interesses? Eu vou esclarecer isso. Se vocês trabalham e acompanham campanhas eleitorais, nas campanhas eleitorais existem aquelas pessoas que são os pensadores, né? Que falam assim, olha, vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. Essa entrevista na rádio Cultura, eu acho que foi, foi uma resposta mal compreendida e muito mal orientada por quem estava orientando a campanha. Nós sabíamos dar a pergunta, e aí junta aquele grupo de pessoas que são as pessoas que pensam, os pensadores, olha, é melhor dizer tal coisa, é melhor falar tal coisa. Eu deveria ter dito simplesmente o seguinte, olha, eu entrei no partido que fui convidado para assinar a ficha de filiação, eu pedi a desfiliação em 2005 porque o partido se transformou num antro de corrupção, essa desfiliação não foi processada, e ficou lá a ficha de filiação até 2018, eu acho. Eu fui tomar conhecimento disso quando fui ser presidente do PSL, e a filiação ainda estava lá, eu nem sabia que estava lá. Então, foi uma resposta mal dada, mal formulada e mal compreendida. Não teve o pedido de desfiliação na época das denúncias, então? Em 2005. Em 2005 está registrado. Muito bem. Candidato, hoje o PTB é um partido da base de apoio do governador Ratinho e também da base de apoio do candidato à presidência da República, se bem que hoje o Roberto Jefferson é o candidato do partido, mesmo estando em prisão domiciliar, mas é o candidato do PTB. Como é que o senhor vê esses dois apoios? Para o Ratinho Júnior e também na questão da presidência da República com o Roberto Jefferson? Primeiro vamos ao cenário nacional, o Roberto Jefferson lançando a sua candidatura à presidência da República. Ranieri, filiado ao PTB 14, com o estatuto que me obriga à fidelidade partidária, não vai pedir votos a Roberto Jefferson. O meu candidato é Jair Bolsonaro, eu vou apoiá-lo, e é uma orientação do PTB, inclusive. O Roberto Jefferson é candidato à presidência da República, porém, é uma candidatura estratégica de apoio ao presidente, para que nos debates, no horário político-eleitoral, o Roberto Jefferson possa fazer uso da palavra, porque ele é conhecedor de causa. Todos sabem que houve envolvimento direto dele lá no Mensalão, ele foi a pessoa que denunciou todo esse esquema de corrupção do PT, pagou pelo seu crime e hoje está em prisão domiciliar. Todos conhecem essa história. Então, não tenho nenhuma preocupação com relação à candidatura dele. Ele é candidato à presidente, sim, mas ele está em apoio ao presidente Bolsonaro. No cenário estadual, hoje, eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de assistir ao debate da Band, com os candidatos a governador. Então, no meu entendimento, hoje, o governador Ratinho Júnior não tem um adversário. O nível dos candidatos, eu excetaria ali dois ou três nomes que tiveram uma mínima, um mínimo discurso que o colocasse com dignidade a disputar o cargo de governador. Os demais não têm a menor condição de oratória ou de conhecimento para governar o Estado. Então, o PTB é um aliado do governador Ratinho Júnior. Eu não vou fazer aqui avaliações positivas ou negativas desse governo. Eu teria, em tese, até algumas ideias um pouco diferentes, mas partidos trabalham em uma hierarquia que vem da nacional pela estadual, depois da municipal e, por último, o filiado. Isso acontece em todos os partidos. Então, nós vamos trabalhar, sim, pela reeleição do presidente Bolsonaro, vamos trabalhar em apoio ao governador Ratinho Júnior, que está na nossa base, na nossa coligação. Você não perguntou, mas eu já adiantaria para você que o meu candidato ao Senado é o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro, que é o Paulo Martins. Para deputados federais e estaduais, naturalmente, eu vou focar nos do meu partido. Eu vou apoiar os candidatos do meu partido. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos a Cris Morcelli, o Toninho Açogueiro e o Ramiro Leite. São três candidatos a deputados federais e eu estarei aqui como representante do PTB como candidato a deputado estadual. E também serão entrevistados aqui. Exatamente, passarão aqui. Já fizemos alguns convites, se não me engano, o Toninho já está marcado. Só não lembro de cabeça a data, mas também será entrevistado aqui. Ranieri, e até a gente conversando antes da campanha, antes da homologação, a quantidade de candidatos. Nas eleições passadas foram no máximo 28, essas estão sendo 40. E você está disputando o cargo com pelo menos 17 aqui de Foz do Iguaçu. Como é que você vê esse tabuleiro? Como é que você analisa essa quantidade? Se é excessiva, é a ideal, se Foz merece ter esse número de candidatos? O problema não é o número de candidaturas. Eu não posso aqui achar que apenas eu tenho o direito de postular a candidatura a deputado estadual ou outra deputada federal. o problema é o sistema político brasileiro. Nós temos um número excessivo de partidos, são mais de 30 partidos e tentando criar novos partidos ainda. Então, enquanto não houver uma reformulação do sistema eleitoral brasileiro que limite um pouco mais os partidos, hoje as federações talvez seja um caminho para que possa no futuro ter um número de legendas um pouco menor, nós vamos ter infelizmente esse problema de um número excessivo de candidatos porque os partidos precisam se projetar, precisam se apresentar para a sociedade e a maneira mais eficiente é apresentando candidatos. Mas realmente nós corremos um risco aqui em Foz do Iguaçu pelo número excessivo de candidatos de eleger menos do que deveria. Então, e aí é o papel da campanha eleitoral para que você como candidato consiga convencer a sociedade de que o seu nome ou a sua proposta é uma boa proposta para tentar buscar o número máximo de votos que garantam uma eleição e uma representatividade para a cidade. Mas é realmente um problema. Mas não há o que fazer enquanto o sistema eleitoral não for reformulado. Certo. A gente já vai voltar a esse assunto tem tempo tem seis minutos ainda é esse assunto dos partidos das coligações e principalmente das candidaturas fechadas do partido. Mas antes eu queria colocar uma questão do patrimônio. A justiça eleitoral já está baixando lá os dados de cada candidatura de todas as candidaturas a presidente governadores senadores e deputados federais e estaduais e eu notei também que o senhor declarou nessa eleição ter um patrimônio de um milhão. Mas na última eleição quando o senhor foi candidato a prefeito em 2020 o senhor declarou um patrimônio de nove milhões e quatrocentos. Perfeito. O que aconteceu nesses dois anos para diminuir o seu patrimônio em oito milhões e trezentos mil mais ou menos? Nas eleições de 2020 conversando com o meu contabilista o contador eu falei como é que a gente faz isso? ele falou o seguinte você tem a sua declaração de imposto de renda onde está o valor declarado para a receita federal e o valor do que você acha que vale o valor de mercado em 2020 eu declarei o valor do que eu acho que vale o meu patrimônio neste ano processo eleitoral de 2022 conversando com o jurídico ele disse você tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda aquilo que está declarado na sua declaração para a receita federal foi o que eu fiz então em 2020 alcançou lá nove milhões de reais não sei exatamente quanto o valor e nesse ano eu apresentei a declaração real do que estava inclusive em 2020 então é uma questão de informação do que eu achava que valia por exemplo eu tenho lá o meu jipe ano 42 eu acho que vale x mas na declaração que foi comprado pelo preço real essa é a divergência sim então o prédio comercial e a casa que tinha os valores maiores continuam contigo continuam comigo o meu patrimônio continua exatamente o mesmo só que em 2020 eu fiz uma declaração verbal do que eu estimava valor e esse ano eu coloquei a declaração se eu tivesse feito lá em 2020 a declaração conforme estava no meu imposto de renda teria sido valores exatamente iguais talvez uma diferença de alguns centavos entendi e como que o senhor pretende custear a campanha desse ano quais são qual que é a previsão de gastos e a previsão de arrecadação de recursos quais fontes você vai fazer uso do fundo eleitoral por exemplo bom em 2020 eu abri mão de qualquer tipo de recurso de fundo eleitoral e fundo partidário vou fazer aqui uma ressalva não dá pra você jogar o campeonato descalço com adversários de chuteira não tem como então se esses recursos estão aí pra esse ano se o partido se o PTB tiver eu vou fazer utilização sim de fundo eleitoral de fundo partidário porque é um jogo desigual não tem como você fazer em 2020 o banquinho com recursos pessoais próprios esse ano espero fazer utilização de recursos se o partido tiver e ele disponibilizar e também nós faremos arrecadações de contribuições de pessoas físicas dentro dos limites da lei aqueles que estiverem dispostos a contribuir toda contribuição será bem vinda não temos um teto nós vamos colocar o pé na estrada meu amigo tem um teto que a justiça acaba dando é um milhão e duzentos e tal isso é inimaginável eu acho até um exagero exatamente voltando a questão dos números candidato a gente sabe que nós temos que se passar uma régua nessa questão toda das candidaturas somente dois partidos lançaram chapas completas à assembleia entre eles o PTB que tem hoje 55 candidatos a deputado estadual o que pode ser um bom indicador para alcançar as cadeiras que precisa na assembleia e o senhor já fez essa régua já fez o cálculo de quantos votos precisa para ser eleito bom eu acho que nós devemos ir para a rua sem esse número sem ter uma meta de ah eu preciso de 30 mil votos ou 35 você tem que fazer o melhor do seu trabalho que se puder a sociedade interpretar isso e a resposta que vier nas urnas você tem que aceitar elegendo ou não então eu não quero pensar nesse número ah eu tenho que trabalhar para 30 mil votos não eu tenho que trabalhar o melhor do que eu puder para convencer o máximo de pessoas da sociedade apesar de haver esse estudo o partido faz esse estudo ela tem uma expectativa de eleger dois federais e talvez três estaduais mas eu não penso nisso eu penso em trabalhar e levar minha proposta para a rua e a conversa com as outras cidades como é que está a candidata então nós temos aí por conta até do caminhão do Bolsonaro existe um conhecimento nacional e no estado da minha candidatura eu vou explicar para o nosso ouvinte que talvez não conheça o senhor tem um ônibus um caminhão desculpe estilizado do exército brasileiro já fora de operação é claro não pertence mais ao exército que em alguns momentos pontuais 7 de setembro o senhor sai pela cidade com ele aí com a imagem do presidente Bolsonaro isso então existe esse conhecimento eu tenho recebido apoio de várias regiões do estado e aí você é candidato vamos lá vão te ajudar mas tudo dentro de um espírito de voluntariado eu não tenho nenhum cabo eleitoral em folha de pagamento o que é uma prática comum lamentavelmente é uma prática comum naquelas campanhas que tem muito mais recurso mas eu tenho sim contado com o apoio de outros municípios trabalhos aqui em Santa Terezinha e existe por conta dessa chapa mais completa um trabalho que acaba te beneficiando porque o primeiro jogo eleitoral é equipe todos os 55 candidatos a deputados estaduais estão trabalhando então eventualmente lá o voto de legenda acaba te alcançando às vezes votos de Curitiba ou de Santa Terezinha ou de outras cidades que nós temos representação então acho que o nosso time está muito bom o jogo vai ser bonito vamos lá vamos para a rua falar a verdade e defender o Brasil é isso candidato nosso tempo chegou ao fim mas antes abrir o espaço para suas considerações finais por favor uma avaliação dessa conversa e principalmente da campanha que se inicia a partir de agora começou oficialmente ontem a propaganda eleitoral suas considerações por favor primeiro eu queria agradecer a oportunidade o espaço nós que temos poucos recursos precisamos realmente disso segundo lugar queria colocar a sociedade iguaçuense paranaense o meu nome é à disposição com o número 14100 100% por você eu quero fazer esse trabalho voluntário é importante que as pessoas gravem esse número 14100 14 é o PTB 100 é o meu número que é com o objetivo de mostrar que eu estou 100% dedicado à sociedade iguaçuense e paranaense como um voluntário obrigado pelo espaço boa campanha aos nossos demais candidatos que joguem um jogo limpo da política e vamos trabalhar pelo Brasil e pelo Paraná e pelo Brasil e pelo Brasil Obrigado.